Uma vez alguém disse, o bom de falar a verdade é que você não precisa ter boa memória. Pense nisso, o bom de falar a verdade é que você não precisa ter boa memória. Por quê? Porque quando a pessoa fala mentira, quando ela mente, naturalmente a mentira foi uma invenção da sua cabeça, da sua imaginação. E é por isso que o mentiroso, cada vez que conta uma mentira, erra em um detalhe. Por que ele erra em um detalhe? Porque ele se esquece. A nossa memória nos trai. Dificilmente você vai contar uma história do mesmo jeito que nunca aconteceu. Mas a verdade, ela sempre vai ser aquilo que aconteceu. Então não há como você mudar, porque aquilo é aquilo, a sua memória do que aconteceu é aquilo. E ainda que você se esqueça em um primeiro momento, mas você lembrando do lugar, das pessoas, alguém te falando um detalhe ou aqui, você, ah, lembrei. Você lembra de fato e lembra exatamente como aconteceu, porque a verdade é a verdade sempre. Mas a mentira, ela começa a julgar a pessoa por ela mesma, pelas suas próprias palavras. E ela vai tropeçando, ela vai se condenando na sua própria mentira. Então, se você quer viver uma vida mais pacífica, mais em paz, uma vida mais tranquila, você tem que optar pelo caminho da verdade. Se você anda na verdade, se você anda com um compromisso com a verdade, não fica querendo apagar seus rastros, inventar uma coisa aqui, outra ali, para embelezar uma história, para ocultar alguma coisa. Se você opta pela verdade e rejeita a mentira, sim, às vezes a verdade vai ser inconveniente, a verdade vai até te prejudicar, porque a verdade talvez mostre alguma coisa a seu respeito, que não é muito honrável, porém, a pior verdade sempre vai ser melhor do que a melhor mentira. E você que quer, principalmente, ter Deus do seu lado, você tem que abraçar a verdade como a sua companheira. Jesus se igualou à verdade. Ele disse, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. As pessoas, hoje em dia, no mundo, gostam de dizer a minha verdade. Não, eu tenho que falar a minha verdade. A minha verdade. Não existe a minha verdade, não existe a sua verdade. Existe uma verdade. Existe uma versão, existe um ponto de vista, cada um pode falar do seu ponto de vista, cada um pode falar do que experimentou, do que vivenciou, mas a verdade é a verdade. Ela não está atrelada a uma pessoa, ela está atrelada aos fatos. E, principalmente, atrelada a Deus, que tem visão 360 graus. Deus tem visão 360 graus. Deus não tem um ponto de vista. Deus tem visão 360 graus. Deus vê tudo. Aliás, não só 360 graus num raio, mas ele vê de forma tridimensional, em todos os ângulos. E até por dentro, onde ninguém vê. Ele vê o seu coração, ele vê as suas intenções, ele julga e vê o que está dentro de você, que você nem pronunciou. Talvez que você nem saiba que está aí dentro de você. Ele vê isso. Então, por isso, ele pode dizer, eu sou a verdade. Porque ele realmente nos conhece, sabe quem somos, sabe das nossas intenções, dos nossos sentimentos, pensamentos. Ele sabe tudo a nosso respeito. Então, quem quiser estar com Deus, tem que estar com a verdade. E quem rejeita a verdade, está automaticamente abraçando o pai da mentira. Não tem outro caminho. Não existe uma terceira via, uma terceira opção. Você está abraçando o pai da mentira. Porque você rejeitou a verdade, você está abraçando o pai da mentira, que é o diabo. Que não somente é pai da mentira, mas também pai das meias verdades. Porque o pai da mentira, Satanás, que é mestre do engano, ele se especializa em mentiras que têm cara de verdade. Quando a palavra diz que Satanás pode se fingir e se passar por anjo de luz, por aí você já tem uma ideia. Já dá para você ter uma ideia como ele trabalha. Quem é que rejeita um anjo de luz? Quem é que vai falar mal de um anjo de luz? Então, se ele opta por se passar por anjo de luz, é porque ele escolhe o caminho do engano, mas de um engano atraente, um engano bonito, um engano atrativo, para que as pessoas abracem aquilo pensando que é bom e quando vão ver, o veneno já está dentro delas. Esse é o trabalho do mal, de Satanás, de enganar as pessoas. Ou seja, suas mentiras nem sempre são deslavadas, descaradas, aquela mentira que todo mundo... Ah, olha, isso é mentira, isso aí está na cara que é mentira. Não, as mentiras dele são muito atraentes, misturadas com um com verdades, são apelativas e as pessoas gostam até de estampar essas mentiras nas camisetas, no para-choque do caminhão, nas redes sociais, de tão orgulhosas que elas são dessas mentiras. Porque elas não enxergam, o fato de elas estarem longe da verdade, do Espírito da verdade, que é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo, elas não enxergam as mentiras. Elas abraçam as mentiras, as mentiras levantam bandeiras por aí de mentiras como se fossem verdade. Mas isso só demonstra o quão longe elas estão realmente do autor da verdade. Então, se você quer ter uma vida mais tranquila, uma vida mais em paz, você quer viver em paz nos seus relacionamentos, familiares, você quer ser um profissional mais respeitado, um comerciante, um filho, um pai, uma esposa, um marido, você quer ser uma pessoa de sucesso, então tenha a coragem da verdade. A coragem da verdade. Qualquer covarde pode optar pela mentira. Qualquer banana, qualquer mau caráter pode optar pela mentira. mas só os corajosos, os que têm compromisso com o autor da verdade, é que optam pela verdade. Escolhem o caminho corajoso da verdade. Mas esse caminho, apesar de difícil muitas vezes, de requerer coragem, valentia de quem trilha por ele, também tem os seus prêmios, tem as suas recompensas. recompensas. A primeira delas é a paz. Você tem paz. Você tem palavra. As pessoas sabem que o que sai da sua boca é a verdade. Você não precisa ficar se explicando, ficar apelando. Você tem uma credibilidade. A sua palavra vale alguma coisa. Uma das coisas mais deploráveis que eu já vi na minha vida é um marido, uma esposa que não tem mais nenhuma credibilidade com o cônjuge. A mulher está ali sentada do lado dele querendo uma chance, querendo trabalhar no casamento, mas ela diz assim eu não confio mais nele. Eu não acredito no que ele me diz porque ele já mentiu tanto pra mim. E realmente, agora ele pode até estar falando a verdade, mas de que vale se ele já estragou tanto a sua credibilidade com histórias e com mentiras, se ele se enrola tanto. É deplorável, é triste de se ver alguém que não tem crédito algum na sua palavra. Então, quem tem coragem de viver, de falar a verdade, sempre vai ter as recompensas dela, que são muito maiores e longevas, duradouras, do que a mentira. A mentira pode ter um resultado imediato. A mentira é como você comer junk food, aquela comida rápida que só vai encher a tua barriga, vai matar a tua fome na hora. Depois, no dia seguinte, você vai acordar com um pneu na cintura. Você vai acordar com um pneu na cintura, porque aquela comida de péssima qualidade se transformou em gordura que nunca mais vai sair da tua cintura. aí você tem que escolher o que você quer, na verdade. Assim é a mentira. Na hora, você sente um alívio. Na hora, você fala me livrei, olha, escapei, saí numa boa na hora. Depois, a conta chega. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você? E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!